A emissão da carteira de identidade nacional aqui na Central do Cidadão funciona através de agendamento. Só que nesta quinta-feira ele não está funcionando, porque amanhã a Central do Cidadão no setor do ITEP passará por uma atualização. A questão do ITEP amanhã no dia 2, na verdade essa é uma parada para o dia 2 e 3, que alguns boxes do ITEP funcionam nas centrais da Grande Natal, funcionam no sábado. A gente como só funciona na sexta, nossa parada é só referente a amanhã. O sistema vai estar em manutenção, em atualização do software, então vai ficar parado sem o atendimento. O funcionário vem, mas vai ficar participando apenas da atualização. Eles vão dando os comandos de lá e vai atualizando aqui. E nesse momento nós não estaremos fazendo a CIN, o documento, mas estaremos no box entregando o RG de quem já chegou. No caso, as pessoas que o RG já chegou e que estão aqui, que fizeram há mais de 40 dias, podem vir buscar seu RG que vai ter um funcionário lá entregando. Mas a questão de fazer, a gente não vai fazer. Por isso que hoje o agendamento está fechado. Algumas pessoas devem ter tentado agendar para amanhã e não conseguiram, porque não vai estar funcionando em nenhuma central, certo? Mas segunda-feira, que é dia 5, retornamos normalmente com o atendimento.